RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar a variação do perímetro de um polígono regular de acordo com os seus lados. Se você não sabe, um polígono é uma figura plana e fechada formada por segmentos de retas que chamamos de lado. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesta aula, mas existem alguns tipos de polígonos, e um deles é o polígono regular, onde todos os seus lados e ângulos internos são iguais, como é o caso deste aqui, onde os cinco lados são iguais e os ângulos internos também, e chamamos de pentágono. Cada lado deste polígono regular mede um metro, e se quisermos calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados, pegamos um metro, mais um metro, mais um metro, mais um metro, mais um metro, ou seja, cinco lados vezes um metro, que é igual a cinco metros. Agora, se eu dobrar a medida de cada um destes lados do perímetro regular, o que acontece com o perímetro? Ou seja, cada lado vai passar a valer dois metros, e, com isso, vamos ter um perímetro igual a dois metros, mais dois metros, mais dois metros, mais dois metros, mais dois metros, que é igual a cinco lados vezes dois metros, que é igual a dez metros. Ou seja, o perímetro agora é o dobro do primeiro. E se, ao invés de dobrarmos, triplicarmos cada lado do polígono regular? Será que o perímetro vai ser triplicado? Nesse caso, o nosso polígono regular vai ter três metros em cada lado. E deixa eu chamar aqui o primeiro perímetro de P₁, esse aqui de P₂, e o nosso novo perímetro de P₃. Com isso, o P₃ vai ser igual a três metros, mais três metros, mais três metros, mais três metros, que é a mesma coisa que cinco vezes três metros, que é igual a quinze metros. Ou seja, três vezes o perímetro do primeiro polígono. E deixa eu colocar aqui o P₁, que é o primeiro perímetro, que é igual a cinco metros, e o P₂, que é o segundo perímetro, que é igual a dez metros. Então, podemos dizer que o perímetro do segundo polígono é igual a duas vezes o perímetro do primeiro polígono. E o perímetro três é igual a três vezes o perímetro do primeiro polígono regular. Em cada caso, pegamos o número de lados, que nesse caso é cinco, e multiplicamos pelo comprimento de cada lado. Nesse caso aqui, pegamos o cinco, que é o número de lados, e multiplicamos pelo comprimento de cada lado. Ou seja, em um pentágono, o perímetro sempre vai ser cinco, que é o número de lados vezes o comprimento do lado. E como não conhecemos esse comprimento, podemos chamar de x. Então, isso aqui é igual a cinco vezes x. E se dobrarmos o lado, qual vai ser o novo perímetro? Vamos pegar o cinco e multiplicar pelo dobro do comprimento do lado. E nesse caso aqui, o comprimento é x. Então, vamos ficar com cinco vezes dois x, que é a mesma coisa que dois vezes cinco x, correto? Já que a ordem dos fatores não altera o resultado. E se, por exemplo, eu chamar esse aqui de p₁ e esse outro perímetro de p₂, note que cinco x é o valor do primeiro perímetro, correto? Então, no lugar do cinco x, eu posso colocar p₁, correto? Com isso, vamos ter que p₂ é igual a duas vezes p₁. Ou seja, quando dobramos o comprimento de cada lado, também dobramos o perímetro. Isso aqui, de fato, é verdade. E para essa segunda igualdade, eu deixo como exercício. Tente provar que toda vez que triplicamos o lado de um polígono regular, o seu perímetro também vai ser triplicado. Por fim, como eu já disse, p é igual a cinco vezes x, correto? Onde esse perímetro depende apenas do comprimento do polígono regular. A única coisa que pode mudar o perímetro é o comprimento do lado. Ou seja, se esse comprimento varia, então o perímetro vai variar. A variação do perímetro de um polígono regular depende exclusivamente do comprimento do lado do polígono regular. Então, podemos reescrever isso aqui como uma função de x. ou seja, f é igual a cinco vezes x, onde x é o comprimento de cada lado do polígono regular. Essa é uma função que relaciona o perímetro desse polígono regular e o lado dele. E você pode utilizar alguns valores nessa função para descobrir as variações desse perímetro. Por exemplo, quando x vale 1, nós vamos ter o f que é 5 vezes 1, que é igual a 5 metros, correto? Esse é aquele nosso perímetro inicial. Agora, se alterarmos o x para 1,5, vamos ter que f vai ser 5 vezes 1,5, que é igual a 7,5 metros. O f , por exemplo, vai ser igual a 5 vezes 2, que é igual a 10 metros. E, por fim, o f vai ser 5 vezes 2,5, que é igual a 12,5 metros. Esse é um jeito mais fácil de achar as variações do perímetro de acordo com a variação do lado. Se você perceber, aqui temos duas grandezas, o perímetro e o lado do polígono regular. Essas grandezas têm uma relação de proporcionalidade entre si. E, conhecendo alguns valores que já vimos aqui, podemos representar essa relação, essa função, graficamente. E, para isso, eu desenhei um plano cartesiano aqui, onde o eixo x varia de 1 até 13, que é o eixo dos lados do polígono regular. E, no y, nós temos a variação do perímetro, que eu coloquei de 1 até 16. E, se marcarmos os pontos que achamos, quando x vale 1, o perímetro vai valer 5, correto? Esse é o nosso perímetro inicial. Quando x vale 1,5, o perímetro vai valer 7,5. Quando x valer 2, vamos ter um perímetro igual a 10 metros. E, por fim, quando x valer 2,5, o perímetro vai ser igual a 12,5. E, aí, eu posso traçar uma reta por esses pontos, mais ou menos assim. E, pronto, representamos graficamente a nossa função f igual a 5x. Enfim, entender essa relação entre o lado do polígono regular e o perímetro do mesmo pode te ajudar a calcular mais rápido o perímetro de um polígono regular. Muitas vezes, nem precisamos calcular, tá? Podemos apenas analisar o comprimento do lado. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!